Eu já avisei, não, 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 você tem que falar, vem esclarecer essa coisa aqui, não, o camarada tá ligado, não, vem, 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 você não quer falar? Não, você tem que falar, você tem que falar, porque eu já avisei você, é por causa de, é por causa de você e da tua irmã, né, é por isso que você tá assim, as minhas, as minhas irmãs tão, tão nessa coisa, por causa de você, eu já avisei, eu já avisei você, é, por causa de você, as nossas manas, já gostaram de transar cabelo, mano, tá com cocô pindo cabeça, Eu já avisei você, já avisei tua irmã, tua irmã já te sage, é, penura em cima da cabeça da nossa, fica em cima da cabeça da nossa irmã na presença, fica para o seu cocô de carro seco, mão dele, eu já avisei, você sabe quem é que mãe me irrita, é ser a peruca, você não sabe quem é que mãe me irrita, é quando se ora branca, é, fica na cabeça de nossa, a nossa mano preta, fica para ser feminina, marido, kung fu, se ora sabe que se ora é branca, é por branca, minha irmã é preta, não entra a cabeça dela, até peruca verde, ela chamou cabeça peruca verga e peruca vermelha, se ora enganou, minhas irmãs, E se ora sabe, quando se ora fica a cabeça da nossa irmãs, faz favor, segura a cabeça da nossa irmãs, E se ora dá pra estar na cabeça da minha cerveja gosta dele, ela diz bem, ela diz bem peruca, peptida, às vezes senana me arrislar, peruca aqui dá lei, peruca aqui dá lei, peruca lá quer dizer baja na frente da cabeça dele, Vídeo de novo